A conversa me inspirou um pouco no que se refere à responsabilidade fiscal em dois sentidos. O sentido que todo mundo fala é que eu defendo, que é a responsabilidade fiscal não gastar mais do seu recado, mas também a responsabilidade fiscal do ponto de vista social, do ponto de vista da justiça, de que quem tem dinheiro tem que pagar mais. Quem consome... Quem consome luxo tem que pagar mais do que quem vive do lixo, como acontece no Brasil hoje, que uma pessoa que vive do lixo, na hora de comprar um pão, paga mais imposto do que quem compra, às vezes, um carro desses finos que vendem por aí. Senhor presidente...